Quem é louco de pular de um paraquedas mínimo, pequeníssimo, do tamanho de uma toalha de banho? Um brasileiro copou o desafio. Você acompanhou aqui no Fantástico o show de imagens das aventuras de um brasileiro que adora correr riscos. Luiz Cani vem batendo recordes com paraquedas cada vez menores e mergulhos cada vez mais radicais. O Cani é piloto de testes de paraquedas de alta performance. A princípio todo mundo acha que é uma loucura ser piloto de teste, mas na realidade a gente não testa se o paraquedas abre ou não abre, se ele funciona ou não funciona. O que a gente testa são as características de voo e a performance do equipamento. Dessa vez o material que será usado por Cani para tentar um novo teste vem pelo correio. O tamanho é mínimo. Uma fábrica manda para o aventureiro brasileiro o protótipo de um paraquedas chamado VX39, quase do tamanho de uma canga de praia. As dimensões dele realmente assustam, é muito pequeno. E a impressão que eu tive no começo é que não era possível nem voar com ele. A impressão que eu tive é que ele seria mais um brinquedo, uma pipa. A dobra do mini paraquedas é mais cuidadosa, mais precisa. Hora do primeiro teste com o mini paraquedas. Cani saltou 15 vezes, mas na hora de pousar, usa outro equipamento. Primeiro, ele quer se acostumar com os controles. Até o décimo salto, mais ou menos, eu estava achando que eu não ia pousar. Depois de 10 saltos, o paraquedista brasileiro ganhou confiança. Consegue até acompanhar a descida de um homem morcego. A velocidade agora é a mesma de um corpo em queda livre. Vamos querer desenvolver uma técnica para pousar um equipamento que voa na mesma velocidade que uma pessoa em queda livre. Então, foi bem estressante na véspera do pouso. Depois de todos os testes, decidi fazer o pouso. Achei que conseguiria fazer o pouso com a segurança. Você precisa gerar velocidade para criar sustentação. O avião caça que tem asa pequenininha, pesado, ele não pousa devagar. Ele precisa vir com bastante velocidade. Essa velocidade gera sustentação. Então, a mesma técnica é usada nesse mini paraquedas. Técnica é o que não falta a esse brasileiro considerado dos paraquedistas mais radicais do mundo. Técnica é o que não falta a esse brasileiro considerado dos paraquedistas mais radicais do mundo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma